Olha, a Lia Mendoza, a gente não precisa nem apresentar, ela é uma pessoa tão querida, tão conhecida de todos, é uma jornalista super atuante e hoje aqui participando dessa diretoria, como diretora de jornalismo, é muito bom estar aqui conversando com você, a gente é fã dessa associação, dessas mulheres guerreiras, né Lia? Eu me lembro ainda com a dona Sônia, eu era muito jovem e acompanhei todo o desenrolar do início da associação e é muito bom a gente estar aqui vendo depois de 27 anos, no que culminou tudo isso. Verdade, com a participação de cada uma, botando seu tijolinho, muita gente criticando, falando, não precisa uma associação de mulheres de negócios profissionais, não precisa porque não existe uma associação de homens de negócios, eu falei precisa sim, porque as pessoas precisam prestar atenção no trabalho da mulher, nossa tem tanta gente interessante aqui fazendo tanta coisa legal e de repente através da associação o seu trabalho é divulgado, vem à tona, sabe? Eu acho que é uma associação muito saudável. E a associação, ela extrapola os negócios, o empreendedorismo, eu acabei de conversar com a Adriana Pontim e ela falando desse projeto, né? Esse projeto da solidariedade, da doação de medula, de órgãos e especialmente eu participei uma doação de medula, então, são ações muito pontuais e muito importantes. Exatamente, não são só feiras para se vender, não, são ações que atingem bem a comunidade, sabe? Informação, levando informação, abrindo a cabeça, levando, formando assim, consciência crítica a respeito dos diversos segmentos da sociedade. Eu acho que tudo isso você encontra na associação, tá? Eu queria que as pessoas prestassem mais atenção na associação, mais atenção nas mulheres. Afinal, nossa presidente é uma mulher, nós temos uma desembagadora, a primeira desembagadora de Londrina, a Lídia Maegima, tantas outras mulheres brilhando no cenário nacional e internacional também, né? E nesses 27 anos a associação teve um papel fundamental também no processo do papel da mulher na sociedade brasileira, no papel dentro da família, né? A mulher que hoje é destaque em várias áreas. Então, a associação contribuiu também nesses 27 anos de Londrina, fazendo com que essa mulher seja mais valorizada, né? Muitas mulheres, dentre elas a dona Sônia, que fez um trabalho bem bonito, também junto com outras da associação do Poder Rosa, trazendo a delegacia, a Lei Maria da Penha aqui pra Londrina com a delegacia. E isso é muito importante. Então, é muito além do trabalho de empreendedorismo, né? Claro. Você vê que nós temos o Conservatório Musical de Londrina, que foi fundado pela saudosa Ruth Lemos, que é uma mulher que veio de São Paulo. Pensa bem naquela época, que não tinha nada em Londrina, uma pessoa ousar fazer tudo isso que ela fez, que deixou aí. Então, é através dessa associação que a gente tem oportunidade de lembrar esses fatos. Eu acho que é isso, por isso que nós estamos aqui. Parabéns pra você, pra todas essas mulheres que têm feito história na associação. E hoje, aqui na posse da nova diretoria da BPW, eu estou com a Luciana Pedroso, ela que é do SEBRAE. E o SEBRAE tem uma grande parceria com a BPW e uma história muito legal, porque também tem as mulheres empreendedoras no SEBRAE. E vocês têm aí uma ligação, não tem? Isso. O SEBRAE, né? Ele é uma entidade muito representativa na questão do empreendedorismo. E as mulheres, elas vêm tomando uma proporção cada vez maior nessa questão de negócios. E aí surgiu, a pedido da BPW, o prêmio SEBRAE Mulher de Negócios. Então, foi uma parceria que começou lá atrás, nós já estamos na 11ª edição, que foi uma criação junto com a BPW, que vem premiando no Brasil todo as mulheres que têm a sua história, tanto de superação como pessoa e no seu próprio negócio. Então, e o SEBRAE tem um trabalho muito intenso aí, principalmente com essas mulheres que querem empreender, não sabem como e vocês dão todo um suporte, não é? Isso. A função do SEBRAE, né? Atender todas as micro e pequenas empresas. E a mulher, quando ela quer empreender, seja por uma oportunidade ou uma necessidade que ela veja, ela pode buscar o SEBRAE, que nós temos toda a condição de dar suporte para que essa pessoa desenvolva da melhor forma possível o seu negócio. Então, eu acho que você conhece um pouco da história da BPW e como você vê o papel da BPW na profissão dessa mulher, na carreira dessa mulher que quer empreender? A BPW, eu acho que ela tem uma representatividade e um significado muito importante, porque toda a associação, né? Todo o que se fomenta para que a mulher tenha um melhor desenvolvimento, uma melhor assessoria, um embasamento para o seu negócio, ela só se fortalece perante o mercado. Então, a BPW é uma associação maravilhosa, porque ela traz essa condição para a mulher tanto se conhecer dentro do mercado, como fortalecer o seu próprio negócio. Então, a BPW é uma associação maravilhosa, porque ela tem uma associação maravilhosa, e ela tem uma associação maravilhosa.